Art. 7.960. Dispõe sobre prisão temporária. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1º Caberá prisão temporária. I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. II – quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. III – a homicídio doloso. Art. 121, caput e seu parágrafo 2º. B – sequestro ou cárcere privado. Art. 148, caput e seus parágrafos 1º e 2º. C – roubo. Art. 157, caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. D – extorsão. Art. 158, caput e seus parágrafos 1º e 2º. E – extorsão mediante sequestro. Art. 159, caput e seus parágrafos 1º e 2º. F – estupro. Art. 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo 1º. G – atentado violento ao pudor. Art. 214, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo 1º. H – rapto violento. Art. 219 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo 1º. I – epidemia com o resultado de morte. Art. 267, parágrafo 1º. J – envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. Art. 217, caput, combinado com o art. 285. L – quadrilha ao bando. Art. 288, todos do Código Penal. M – genocídio. Art. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, em qualquer de suas formas típicas. N – tráfico de drogas. Art. 12, da Lei nº 6.368. Art. 2º e 3º da Lei nº 7.492. Art. 2º. Art. 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de cinco dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. § 1º Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. § 2º O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro de vinte e quatro horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. § 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. § 4º Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão, em duas vias, uma das quais será entregue ao indiciado e se virá como nota de culpa. § 4º A O mandado de prisão conterá, necessariamente, o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. § 5º A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandato judicial. § 6º Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. § 7º Decorrido o prazo contido no mandato de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, por imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. § 8º Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no computo do prazo de prisão temporária. Art. 3º Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Art. 4º O artigo 4º da Lei nº 4.898 fica acrescido da linha i, com a seguinte redação. Art. 4º A linha i. Prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando-o de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Art. 5º Em todas as comarcas e sessões judiciárias haverá um plantão permanente, de 24 horas, do Poder Judiciário e do Ministério Público, para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. Art. 7º Revogam-se as listas para as pre Cruz R King reminders. Art. 8º Revogam-se as se quiçam temporárias o tempo等 território de Seixas